No vlog passado a gente rodou pelos desertos americanos, mas nem tudo saiu como a gente queria. Confirmamos aqui que as estradas, algumas estradas do parque estão fechadas. Nesse vlog as coisas não foram diferentes, mas mesmo as coisas saindo como a gente não esperava. Ai, não acredito que a gente não vai conseguir mostrar pra galera o lugar. Mas agora a gente precisa subir. Já foca aí que eu tô meio preocupada. A ladeira. O acaso fez a gente conhecer as estradas mais lindas que a gente já passou. Nós passamos a noite em uma área de descanso na beira da estrada, em algum lugar no estado de Utah. E acordamos prontos pra começar o dia pelos desertos americanos. Bom dia, meu amor. Então? Bom dia, minha galera. Dormiu bem? Dormi bem. Noite bem quentinha. Tá menos oito lá fora. Mas aqui dentro nós temos, neste momento, 16 graus. Sucesso, hein? Sucesso. Partiu que hoje é dia da gente pra Marte. Vamos conhecer uns lugares muito doidos hoje. Quando o café da manhã envolve panela, é porque é o café da manhã especial. Inspirado nos nossos amigos lá do Texas, vou fazer um breakfast burrito pro Aletis com muita pimenta. Porque ele ama pimenta. Mentira, a gente falou que ficou traumatizado no Texas com a quantidade de pimenta que o povo coloca na comida. E aí a gente ficou um bom tempo sem comer comida mexicana depois disso. Mas enfim, vou fazer aqui um burrito com cebola, batata, tomate, espinafre, ovo mexido ou ovos e queijo cheddar. Acho que fica bom. Cara bonita. Que coisa mais linda. Olha aqui. Nossa, acho que eu exaginei. Conta pra gente o que que tem aí. Já falei, é ovo, batata, espinafre, tomate e queijo cheddar. Delícia. Muito bom, muito quente. Pronto pra encarar o deserto? Uhum. Real simple, needing grace. Sunday morning, knew the place. So I stumbled into church and sat down for a spell. A few minutes in, I felt free of sin. So I polished up my bottle of bathtubs and got staking, dirty, awful, drunk as hell. Yeah, right there in the back pew I got drunk as hell. And they're talking about hellfire, oh hellfire, oh hellfire, hellfire, that's where I'm found. Mudou completamente a paisagem. A gente achou que ia ficar no clima de deserto, mas tá tudo nevado pra cá. E aí eu já não sei se a gente vai conseguir chegar onde a gente tem que chegar. Que é uma paisagem muito bonita, só que tem estrada de chão. E aí estrada de chão não vai tá limpa, vai tá puro gelo. E aí não sei se a gente vai dar conta, né? Mas se até os rios tão ficando congelados, imagina a nossa água aqui de casa. Mas seguimos. Falta uma horinha pra chegar até o nosso destino. Essa é a estrada, gente. Cara, vamos arriscar até onde dá. 8.8 milhas pra chegar lá. O que é... É bastante. A gente tá falando de, sei lá, 15, 14 quilômetros. Vamos indo. Vamos ver qual a situação. Cara, não tem nenhuma placa, não. Não tem nenhuma placa. Será que é aqui mesmo, baby? Acho que não. Eita. Ah, daqui eu já não passaria, baby. Não? Porque não sei se a gente sobe isso aqui, entendeu? Será que não? Será que a gente arrisca? Cara, não me parece ser gelo, mas acho que eu posso sair ele fora e dar uma olhada. Não, não precisa. O meu medo é continuar assim pra lá, entendeu? O que é que você tá sentindo da pista? Eu tento uma carona. Opa! Vocês não querem dar uma carona pra gente? Fim da linha. É, fim da linha. End of the road. Já nem desce aqui. Já dá ré. Tá, mas acho que aqui você deveria se preocupar, né? Ai, eu não acredito que a gente não vai conseguir mostrar pra galera o lugar. Vamos ver se a gente acha uma alternativa. Mas agora a gente precisa subir. Já foca aí que eu tô meio preocupada. A ladeira de neve. Pega o embalo, pega o embalo. Uou! E aí? Mole? Oi! Já que a gente não conseguiu chegar onde queria, fomos buscar outra alternativa. Só o seguinte. A gente queria mostrar pra vocês um lugar muito irado. Mas esse lugar não tem acesso agora. Ele falou que até existe um segundo acesso, mas ele disse que eu não arriscaria porque provavelmente vai estar tudo nevado. Então, dos dois acessos, um é cruzando o rio, o outro é por um lugar muito distante. Então, acho que não vale a pena. Então, ele deu algumas opções. Aqui é o Capital Reef National Park. O Parque Nacional Capital Reef. E ele falou, cara, tem uma... Tem uma estrada muito massa aqui que são oito milhas. Que a gente pode dirigir, que é bem bonita. Só que pra gente voltar... Nosso caminho pro nosso próximo parque, pro nosso próximo lugar que a gente quer ficar, é voltando a parte do que a gente já veio pra cá. Então, o que eu faria? Eu dei uma volta pra essa estrada bonitona, pra mostrar pra galera. Depois voltaria pra seguir o nosso caminho. O que você acha? Cada curva dessa estrada parecia um quadro. E mesmo que a gente não tenha conseguido chegar aonde a gente queria, às vezes a estrada surpreende você com paisagens que você nem imaginava. Olha que legal, a gente parou aqui provar o drone pra vocês, porque a paisagem tá surreal. E tem várias dessas áreas de descantos. Igual a gente dormiu na noite passada. Aqui tem uma no meio do nada. Banheiro tudo limpinho. Que paisagem. Cara, que paisagem. Que incrível, que estrada. Impressionante. Essa é uma paisagem que a gente tá pegando. Linda demais. Isolado, não passa uma alma viva. Não tem sinal de internet, não tem sinal de celular, não tem nada. Mas a gente ainda tem duas horas e meia. Até o ponto onde a gente gostaria de dormir. Mas não vai rolar. Então a gente vai dormir no meio do caminho. E esse episódio desse vlog é isso. Explorando os desertos de Utah. E a gente vai chegar até o Arizona. Vamos seguindo mostrando essas paisagens pra vocês. Comenta aí, gente, o que vocês estão achando. Coloca aí nos comentários. Bora. Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. E aí, meus amigos. E aí, meus amigos. Completamente inesperado. Foi um dia onde a gente não conseguiu visitar dois lugares ontem e hoje que a gente gostaria de conhecer, mas a neve não deixou. E a gente, por coincidência, sorte, passou na estrada que eu acho que é a mais linda que eu já conheci na minha vida. Essa paisagem de cânia. Essa paisagem de cânion, nevada e montanha vermelha é pra tudo que é lado, olha. Eu acho que a gente sobe de volta, sim. A minha preocupação não é esse pedaço aqui. É mais pra frente. É mais pra frente... Não, vamos voltar. Dá ré, baby. Melhor dá ré. Assim, dá pra você estacionar aqui e dormir aqui, mas você quer dormir aqui? É, tô lá aqui atrás. Não tô achando uma boa ideia. Não tô achando uma boa ideia. Tá tranquila, fica tranquila. Não tô tranquila. Tá tranquila. Já coloquei você em furada? Já, várias vezes. Todas as vezes que a gente atolou pneu e falei, não, vamos, você falou, vamos. Ai, a Lechos não. Não tá legal. Só me diz uma coisa. Tem muita neve aqui. É, eu queria do lado aqui, tipo assim, se eu virar. Tem muita neve, não tá tranquila. Deixa eu... É melhor você ir reto aqui. Não, fica tranquila. Cara, vai reto aqui. Retão, que você não vai atolar aqui. Será que não? Não, se você for nessa marca do pneu. Porque aqui você vai atolar. Não atolamos. Obrigada, motorista. Dessa vez você tava certo. Mas eu fiquei com medo. Ficou, né? Eu sabia que você tava com um cagaço. Teve uma hora ali que eu achei que a gente ia ficar. Mas vamos lá. A gente tem que ir descobrindo aonde dormir nessa aventura pelos desertos de Utah. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Passou, 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 passou. Passou. Ó, e se você está chegando aqui agora, é aqui nessa portinha que a gente guarda as nossas roupas sujas E tá bem cheio E recentemente o Ale comprou um saco de roupa suja pra essas ocasiões Só que tem tanta roupa que não coube tudo no saco Ó, é esse saco aqui Just to get drunk as hell So our children bear poor woman and I got drunk as hell I'm talking about hellfire Hellfire Oh hellfire That's where I found I'm talking about hellfire Hellfire Oh hellfire That's where I found Ó, se vocês estão se perguntando quanto tempo que tá demorando essa brincadeira A máquina de lavar demorou 23 minutos, bem rapidinho E a máquina de secar demorou 8 minutos Pra lavar foi 3,50 e pra secar foi 25 centavos Aí o Ale tá, será que em 8 minutos vai secar? Vamos ver se essa máquina é boa mesmo Um dia incrível Talvez uma das paisagens mais lindas que a gente já viveu Já viajou, já dirigiu Incrível Até amanhã, né? Surreal, que nem dizem Uma das paisagens mais lindas que a gente viveu Até amanhã Surreal, que nem diz a minha rainha Mas terminou lavando roupa Vida real da nossa vida vivendo na estrada Vamos dormir, amanhã tem mais, fica aí Contar, viu? Tô cansada disso Pessoa acorda 11 horas da manhã Fica na cama enrolando Bora, Leites, bora, bora viver, querido Bora viver Ah, mas uma noite incrível E um posto de gasolina americano Que é a culpa de quem que a gente tá aqui? A gente poderia dormir em lugares lindos Mas a gente precisava abastecer Deu certo, lavamos roupa Vamos seguir estrada? Bora E depois de uma noite muito bem dormida Em um posto de gasolina Era hora de chegar em um dos pontos mais altos Da nossa viagem pelo deserto Quatro dias dirigindo por Utah Frio, neve, deserto Muita paisagem linda Mas a gente finalmente chegou Aonde a gente queria mostrar pra vocês Que é Monument Valley Uma estrada icônica Vocês já devem ter visto em muitas fotos e filmes Pela internet Matt Forrest Gump passou correndo por aqui Quieto, quieto, ele vai dizer algo Quando ele correu pelos Estados Unidos Então a gente queria muito mostrar isso pra vocês agora Monument Valley Monument Valley é um parque nacional localizado Entre os estados de Utah e Arizona E é conhecido por suas formações rochosas Únicas e impressionantes Que foram esculpidas pela ação do vento E da água ao longo de milhares de anos O parque é um local sagrado pra tribo Navarro Que vive na região há mais de 700 anos I wish that we could stop and take each day In the evening when I get home Always hope to find you all alone and out of harm's way Every time I look around I hope to find you looking back at me You're everything I ever hope to see In the morning when I get up I wish that we could stop I wish that we could stop Depois de conhecer Monument Valley Partimos rumo ao estado do Arizona O nosso quinto estado viajando de motorhome pelos Estados Unidos O plano no Arizona era conhecer mais paisagens surreais O que a gente fez Mas a gente também viveu momentos de muita tensão por aqui E agora já tem outro aqui Eu tô achando um pouco perigoso na verdade Ai meu Deus, tô falando sério? Mas isso é papo pro próximo vlog E se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp É só escanear esse código com seu celular